Mateus, tens aí o equipamento que vai ser o vosso agora nesta temporada de 2022-2023. E esse azul e branco, convence-te, o que achas dessa nova camisola? Isto sempre caracteriza Porto. Este equipamento está hermoso. Gosta de ponértelo e jogar. Não vejo a hora de tenerlo puesto no campo. Vocês vão ter que trabalhar muito para que essa camisola fique associada a grandes momentos como ficaram as da época passada. Tenho noção? Estão preparados para isso? Sim, para isso nos estamos preparando, para afrontar esta nova época de melhor maneira. Sabemos que deixamos o listón muito alto na época passada e fizemos 91 pontos. Esse record que nós mesmos queremos bater esta nova temporada e esperemos que esta camisola nos traiga muita suerte e muitos éxitos. E achas que a equipa teve o ano passado que é fundamental manter na temporada que está começando? Acho que essa união, essa união que nos caracterizou, esse trabalho que dia a dia nos fortaleceu. Este equipo, cada um sabia a responsabilidade grande que tinha, mas sem deixar ao lado o seu companheiro e saber que todos nós éramos muito importantes para um fim comum que era levantar essa Copa. Acabaram a época a fechar com os adeptos, nos aliados? Foi a primeira vez que foste aos aliados e tu veste aquela comunhão. O que é que achaste de toda aquela festa? Sim. Primeiro, não ter podido jogar estes últimos partidos nessa época me doliu um pouco, mas ter estado esta noite magistral em aliados foi algo que não vou esquecer nunca. Tanto eu como meus filhos que puderam viver comigo. É algo maravilhoso que os adeptos e o que significa aporto nos faz sonhar e nos faz viver. Que memória que gostarias que essa camisola deixasse nos adeptos no final desta temporada? Me gostaria, no final desta temporada, estar em um torneo internacional, fazendo uma apresentação importante, por não dizer que levantar uma taça internacional, mas seria maravilhoso que estes adeptos recuerden esta camiseta com um título muito importante, batendo o record que deixamos na Liga e sempre o que caracterizou a Porto, pelear todos os campeonatos, ser importante a nível internacional e que esta camiseta se respeite em todo o mundo.